São Luís Peço a Deus que abençoe toda esta beleza É uma riqueza essa natureza Bela Ilha Tropical Estão dizendo por aí Que Ana Jansen passou na carruagem Mas não sei se é verdade Ou que barulho de corrente no quintal Cresce sim uma serpente embaixo da cidade Um couro branco com estrela na testa Na praia grande noite de luar Foi que a maré balanceou, balanceou A maré balanceou Deu um sopro na beira-mar Foi que a maré balanceou Foi que a maré balanceou, balanceou A maré balanceou Deu um sopro na beira-mar Foi que a maré balanceou São Luís, vendas e mistérios é esta cidade Que é patrimônio da humanidade Paraíso cultural Peço a Deus que abençoe toda esta beleza É uma limpeza essa natureza Bela ilha tropical Estou fazendo por aí Pena gelas e passou na carruagem Mas não sei se é verdade Um barulho de corrente no quintal Cresce sim Uma serpente embaixo da cidade Por um grão, por um grão, por um grão Na pesca, na plena de norte do ar Foi que a maré balanceou, balanceou A maré balanceou Pelo sopro na beira-mar Foi que a maré balanceou Foi que a maré balanceou Balanceou A maré balanceou Pelo sopro na beira-mar Foi que a maré balanceou Maré, mareia, linda sereia Doce, beleza, inspiração Cidade linda, lendas e mistérios São Luiz do Maranhão São Luiz do Maranhão Vendas e mistérios é desta cidade E é patrimônio da humanidade Paraíso cultural Peço adeus Que abençoe toda esta beleza É uma limpeza essa natureza Bela ilha tropical Estão dizendo por aí Que a maré já se passou na carruagem Mas não sei se é verdade Ouviu barulho de corrente no quintal Cresce sim Uma serpente embaixo da cidade Por um grão, por um grão, por um grão, na pesca Na plena de norte do ar Foi que a maré balanceou Balanceou A maré balanceou Deu um soco na beira-mar Foi que a maré balanceou Balanceou Foi que a maré balanceou Balanceou A maré balanceou Deu um soco na beira-mar Foi que a maré balanceou Minha ilha do amor São Luiz, lendas e mistérios Encanto da ilha É esta batalhão encantada